Essa Chuva de Lágrimas Que Eu Sou Infeliz Pois Em Meu Coração Existe A Paixão Eu Não Quis Te Perder Não, Não Quis Difícil É Aceitar E Ter Que Te Falar Que Eu Sou Infeliz Sei Que Eu Errei Demais Mas Erros Acontecem Meu Bem Eu Fui Um Pássaro Audaz Porque Nunca Tinha Amado Ninguém Fui Além Da Imaginação Para Obter Em Mim Um Pouco Dessa Tal Paixão Que Só Soube Me Ferir Quantas Noites Eu Passei Esperando Por Você Quantas Lagrimas Demanei Sobre Amanhecer Pois Em Meu Coração Existe A Paixão Eu Não Quis Te Perder Não, Não Quis Difícil É Aceitar E Ter Que Te Falar Que Eu Sou Infeliz Pois Em Meu Coração Existe A Paixão Eu Não Quis Te Perder Não, Não Quis Difícil É Aceitar E Ter Que Te Falar Que Eu Sou Infeliz Não, Não Quis Não Sei Se Eu Vou Aguentar Não Há Ninguém Pra Me Ajudar Meu Deus Não Posso Suportar Essas Chuvas E Lágrimas Sei Que Eu Errei Demais Mas Erros Acontecem Meu Bem Eu Fui Um Pássaro Audaz Porque Nunca Tinha Amado Ninguém Fui Além Da Imaginação Para Obter Em Mim Um Pouco Dessa Tal Paixão Que Só Soube Me Ferir Quantas Noites Eu Passei Esperando Por Você Quantas Lágrimas Quantas Lágrimas Derramei Sobre Amanhecer Pois Em Meu Coração Existe A Paixão Eu Não Quis Te Perder Não, Não Quis Difícil É Aceitar E Ter Que Te Falar Que Eu Sou Infeliz Pois Em Meu Coração Existe A Paixão Eu Não Quis Te Perder Não, Não Quis Difícil É Aceitar E Ter Que Te Falar Que Eu Sou Infeliz